Uma adolescente de 16 anos, ela foi agredida com pauladas e enforcada pelo ex-companheiro de 20 em Patinga. Segundo as informações, o suspeito saiu da penitenciária recentemente, onde estava, justamente, ele estava preso por violentar a garota, né? Meu Deus do céu. Olha, Gisele, pelo amor de Deus, gente, você tem a informação desse caso? Pois é, o que chama a atenção nesta ocorrência é exatamente essa situação. Ele estava preso, saiu da cadeia por, justamente, violentar essa mesma jovem de 16 anos. E na última segunda-feira, ela contou que já havia sendo perseguida pelo ex, que estava sendo ameaçada por ele. Ele foi atrás dela e, com um pedaço de madeira, agrediu a pauladas e ainda enforcou o pescoço da menina. A jovem desmaiou. Ele mesmo a levou à unidade de pronto-atendimento aqui de Patinga, só que quando chegou lá, a jovem já tinha recobrado a consciência e ela conversou com as enfermeiras lá, que disse que ela havia sido agredida pelo namorado. Ele viu essa situação e tentou sair com a adolescente de dentro da UPA, mas não deu certo, não. Ele acabou, a jovem, ela foi, por pouco, ela não foi levada por ele, porque a polícia chegou bem na hora. Ele tentou sair com a adolescente de dentro da UPA, chegou até a chamar um carro por aplicativo, mas aí a polícia chegou bem na hora, porém, ele fugiu da polícia e ainda não foi preso. A polícia ainda continua no rastreamento deste suspeito. A adolescente foi atendida na unidade de pronto-atendimento. É uma situação lamentável, né, Nico? É uma situação lamentável e ela fica com esse pavor, né, de ter como alguém que sempre possa praticar o mal contra ela. Já praticou uma vez, estava preso em razão disso. Agora sai, pratica uma coisa ainda mais grave, né, inclusive. Agora está foragido. Quer dizer, é, a pessoa, não está fácil, não. Gisele, acompanha esse caso de perto aí para a gente aí, tá? Qualquer novidade, pode chamar aqui no Balanço Geral. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Obrigado por sua informação aqui.